E aí galerinha, beleza? Galera, hoje eu vou aqui mostrar a vocês também como fazer a compra assistida na IGU, né? Vamos para o vídeo logo após a vinheta. Galera, já estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maluco que ajuda bastante, segue nas redes sociais também que vai ajudar muito. Então vamos aqui para a página da IGU, que muita gente fica se perguntando como comprar na IGU, compra assistida, vocês aqui agora como você fazer essa compra assistida, fácil, rápido e prático. E ainda tem algumas opções aqui de pagamento que vai ajudar você bastante. Aí já está na tela aí para vocês, vamos aqui, IGU, está ali o endereço da IGU. É, tem várias questões aqui, legal. Galera, primeiramente, se você... Aí, ah Wesley, eu tenho um... Vamos aqui, ó. Por quê? A IGU, você tem que ter a conta validada, galera. Validada. Então sua conta tem que estar válida, ó. Boa tarde, Wesley. Não sei se ainda está nesse processo, que eles mudam toda hora e vai atualizando, né? Mas sua conta tem que estar... Conta validada, está suave. Chega aqui, ó. Compra assistida. Vai estar aqui o nome aqui, ó. Cadê? Com pedidos extras. Aqui, ó. Nesse nome aqui, galera, você vai chegar aqui, ó. Compras assistida. Compras assistida. Chega aqui, entra em compras assistida. Vai carregar aqui direitinho. Compras assistida. Atenção, nós estamos enfrentando problemas com lógica. Então, é uma mensagem. Já conhece nossa loja virtual? Já. Também tem a loja virtual deles. Você pode também estar comprando um iPhone e outras coisas aí baratas. Mas isso aqui, vamos ver se... Algumas lojas aqui que eles não estão fazendo compra. Tradimore. Tradimore. Adelio. Swap. Olha só, galera. Não está fazendo compra na Swap. Swap, ele está... Ele está enfrentando problemas com essas lojas, né? Swap, que vende iPhone também, hein? Isso aqui, eletrônico Leris, Lute, Apple, Apple, Amazon. Não aceitamos pedidos feitos para essa loja. Tendo seu pedido cancelado e dinheiro retornado à sua carteira virtual. Então, fique ligado. Se aparecer esta mensagem, vai aparecer exatamente... Vai estornar o seu dinheiro, né? Compra na Apple. Você não vai poder fazer. Nem na Amazon. O eBay está fazendo, porque aqui não está mostrando. Mas, vamos aqui, porque... Compra assistida. Ah, vou comprar lá no eBay. Não vou nem usar aqui o site da Apple+, como referência. Vou usar o eBay. Deixa eu abrir aqui o eBay. Pronto. Deixa ali abrir o eBay. Abrindo o eBay aí. Você pode comprar nos Estados Unidos sem cartão internacional. Olha aí a boa aqui. É o jeito mais fácil de comprar nos Estados Unidos sem ter um cartão internacional. Encomende seu produto e sua loja preferida e pague sua encomenda local. Os pedidos de compra assistida poderão apenas ser pagos com os créditos da carteira. Sempre reconhece, recomendamos colocar um pouquinho a mais para garantir qualquer mudança de preço. É isso aí que se faz. Mas aqui, galera, a gente vai fazer uma simulação. Aqui, ó. Valor do pedido. Vamos ver aqui. Um iPhone aqui no eBay. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. iPhone. Ah, mas por que você pesquisou tanto iPhone? iPhone, galera. iPhone é o que a galera pede, né? Mas você pode comprar tudo dessa maneira que eu estou fazendo. Lembrando que tem que comprar iPhone no QCAD, que é desbloqueado. Banda GMS, né? Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher um bem. Ali é tudo recondicionado. iPhone usado. 1215, devolução grátis. Comprar já. Grátis. Vamos entrar nesse aqui. Um MacCode. Depois. Aptura no MacCode. Vamos selecionar esse aqui. Coisa rápida aqui, galera. Vou mostrar pra vocês como a gente fazer a compra assistida. Pronto. Você olhou aqui ele, ó. Caixa. Esse daqui tá com caixa. Tudo direitinho. 224 dólares e 95. Aqui, ó. O que você vai fazer? iPhone na caixa. Primeiramente, você vai aqui, ó. É só clicar no link. Copiar esse link. Copiou o link. Copiou o link. Galera, copiou o link aqui, ó. Você vai ver aqui qual é o valor. 224 dólares e 95 centavos. O frete. Você olha se o frete é grátis. O frete é grátis. Se o frete é grátis, entrega 4 dias. O frete é grátis. Tá de boa. Então, não precisa colocar aqui. 224 dólares e 95 centavos. O valor do produto. 224 dólares. É isso, né? 95 centavos. 95 centavos. O valor do produto. O valor do imposto. Você não precisa colocar nada aqui. Não coloca nada aqui, galera. Porque eles já estão localizados lá. E ele não vai precisar pagar imposto. Aqui, ó. O valor de frete é grátis. Não precisa também colocar porque o frete é grátis. Mas, se tiver algum produto que você for comprar e tem frete, galera. Você coloca o frete aqui. E se tiver imposto, coloca aqui também. O valor de serviço da IGTU, zero. Aqui, você não precisa também colocar. O valor cobrado pela IGTU para realizar a sua compra do seu produto. Precisa colocar. Não precisa colocar nada aqui também, tá, galera? Boleto, Pix e TED. Aqui, ó. Método de pagamento. Você pode colocar aí boleto. Você pode pagar só o boleto, galera. Pagar só o boleto. Ou Pix. Aí, eles vão dar a opção de Pix. E TED, que é a opção de transferência TED. Não está tendo opção aqui de... De outro, né? De cartão de crédito. Não sei se mudou uma coisa, mas... Aqui, ó. Simular. Simular. Coloquei boleto ali, mas simular aqui, ó. O preço continuou aqui, ó. R$ 224,00. Então, vamos simular aqui. Quanto vai dar na cotação de hoje. Vamos lá. Aqui, ó. R$ 1.262,00. Está valendo muito a pena comprar pelo IGTU na questão de compra assistida. Está aqui, ó. Câmbio. R$ 5,53. O dólar está mais barato. Está aqui... Está até mais barato que nas Vipformin. IOF de R$ 13,50 ali. IOF, né? R$ 13,00 você vai pagar de IOF. Serviços operadora zero. Taxa de tarifa de processamento 3,95. E VET de R$ 5,59. Está aqui, ó. Valor total a pagar R$ 1.262,80. Aí, se você colocar aqui, ó. Comprar crédito. Você já compra o crédito. Já compra o crédito. Aqui, eu simulei uma compra assistida, né? Aí, você pode colocar aqui. Fazer pedido e... Também. Mas, vamos lá. Aí, se eu solicitar crédito aqui, ó. Vai pra onde? Pra câmbio real, galera. Você tem que ter uma conta aqui na câmbio real. Ou você pode usar também a própria NOMAD, né? Ele ainda tá se acostumando ainda com a NOMAD. Pra poder fazer transferência já em dólar. E daqui a um tempo ele não vai cobrar mais taxa nenhuma. Ó, o valor até baixou aqui, ó. R$ 1.249. Lá na simulação tava dando R$ 1.262. Aqui, ó. Já tá dando R$ 1.249 no iPhone 8 Plus. Aí, aqui, ó. Você chega aqui, ó. Você faz o login, né? Claro, não. Do... Da câmbio real. Se você não tiver, você cria. Chega aqui, ó. Pix. Vamos ver aqui que... Cada um vai ser um... Ele cobra um imposto. Aí tem TED. E tem boleto, ó. Boleto. No boleto aí, ó. R$ 1.262. E no TED, vai pra R$ 59. E no Pix, que é valor ali, ó. R$ 1.249,00 com a compra assistida. Quando chegar na sua loja... Deixa eu sair daqui. Quando chegar, galera. Quando você fazer a compra aí. Finalizou a compra. Aqui, ó. Fazer pedido. Vamos fazer o pedido aqui que eu vou mostrar a vocês. A questão... Como eu coloquei aqui já as informações. Eu coloco aqui fazer pedido. Atenção. O produto deve ser todo da mesma loja mencionada. Caso tenha a mesma... Criou o orçamento. Sempre é o plano. Galera, se o produto for... De lojas diferentes. Você... Cada um vai ser um... Uma proposta criada. Aqui, ó. A primeira coisa que eles pedem aqui é o link. Aquele link lá. Ah, que você copiou, sabe? Aí você cola aqui, ó. Cola o link. Preço utilitário. R$ 224,95. Quantidade. Uma. Aí você vem aqui, ó. Próxima. Ó. EB. IBAI. Isso aqui é a compra assistida, ó. EB. Próximo. Galera, adicione os detalhes do produto. Que é pra não ter problema. Pedido, tal. Ali já tá aberto ali, ó. Você vai colocar aqui, ó. Pedido poderá comprar parcialmente, caso não se venha. Você vai chegar aqui, pagamento. Como eu já coloquei lá a simulação, já... E tudo. O que é que você vai fazer aqui? É colocar o saldo na carteira, né? Pra finalizar o pedido. Aqui, ó. Você colocou aqui, galera. Ele vai finalizar o seu pedido. E vai enviar pra você. Você aí só vai ficar esperando agora, né? Ó lá, ó. Em aberto. Você depois você paga... Você colocou o dinheiro na carteira da... 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 Gratiu. Aí vai aqui, ó. Vai ser pago sozinho. Aí quando você colocar aqui... Aguardando o pagamento, tá vendo? E aí processamento e completo, que é até chegar na loja dele. Aí quando chegar na loja deles, vai estar o pedido lá e você vai simplesmente... Quer ver aqui? Caixas recebidas. Deixa eu ver... O iPhone que eu comprei aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. O iPhone que eu comprei. Você vai fazer aí. Deixa eu olhar aqui, ó. O que é que você vai fazer? Simplesmente pedi a ele pra fazer uma... Uma análise do produto, ó lá. Quando chega, eles mandam essa foto aqui. Do produto, tá vendo? A foto do produto. Que é o iPhone ali, ó. Pesado. Eu paguei R$100, né? Aqui, ó. Uma libra é tanto, né? Mas aqui deu 44 libras o iPhone. Aqui era o pacote. O que era o pacote. O que foi pra... Get You. E aqui... O iPhone. Essa compra, galera, foi compra assistida. Esta compra foi compra assistida. Aí tá aqui, ó. Digitar. O que é que eu fiz? Eu fiz o... Cancelar. Eu fiz a... Eu paguei a taxa de pra eles verem, né? O... O produto. Fazer o teste. Cadê? Apenas. Mostrar aqui. Pedidos extra. Chega aqui em pedidos extra, ó. Aí tem aqui algumas coisas que você pode pedir, ó. Foto adicional. Separação do produto. Teste relatório. Aqui. Eu paguei esse teste aqui, galera. Ele fez o teste mostrando... O que o aparelho tinha. Se tava bom ou não. As principais coisas do iPhone pro iPhone funcionar normal. Ele fez. Eu paguei aqui R$5. O dólar que dá 11. Uma moedinha boa ali. E eu paguei, galera. Claro, né? Pagar. Se tivesse ruim, devolver o aparelho. E aí pronto. Tem outro serviço aqui também, ó. Teste relatório de fotos. Fotos e vídeos. Somente vídeos. E tem aqui, ó. Pesciais de produto. Repasse. Repesar produto. Em... Terminando a embalagem. Ou alguns produtos. Tinha um bocado de coisa dessa grátis. Hoje ele só colocou coisas aqui. Principais. Pra galera pedir. Então aí você fazendo esse teste. Não tem como você enviar o produto. Negócio, né? Aqui, ó. Teste de produto, ó. Teste de produto. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Completo, detalhes. Aqui, ó. Olha o teste do produto. Vou colocar aqui pra vocês. Olha só o teste do produto aqui que eles fez, galera. Esse é o teste aí da IgetU. Olha lá o teste. Olha lá o iPhone. Tá vendo aqui? Tudo ok. Bluetooth, ó. Ligou. Ó. Ok. Ok. Tá vendo aqui? É o teste que eles fazem, tá? Tudo ok. Então não tem erro. Quando você pede pra ele fazer o teste. Lá, o carregando normal. iPhone V zero. Esse aí foi o teste que ele fez, galera. Ó. Ó. Esse aí é todo o teste. Esse foi todo o teste que ele fez, galera. Câmera ali. Faz teste de tudo. Aí tem aqui o relatório que ele mandou, né? O iPad, ó. Desbloqueado, tal e tal. Várias coisas legais aqui que ele mostra. Aí ele coloca aqui, ó. Bateria, teste. Aí tem aqui, ó. 1.492. 5.000 mAh, eu acho aqui. Bateria, código. Tem aqui bateria 75%. A única bateria estava 75%, 100%. Então, não foi trocada essa bateria. E o resto aqui tudo ok. Ele fez os testes legal. E... Deu tudo ok. Essa é a parte boa aí. Então, a compra assistida aí pra vocês estão... Está... Finalizada. O teste aí de compra assistida pra vocês foi finalizado aí, né, galera? Então, vocês entenderam e se não entenderam, deixem nos comentários aí se você já fez compra assistida ou não. E se você tem alguma dúvida, galera, a gente está aí nesse processo aí de fazer vídeos comprando nos Estados Unidos ou como comprar, né? Ensinando a vocês aí como fazer essa compra assistida. A compra assistida pela E-GateU está valendo muito a pena mesmo, está bem baratinho em comparação à da Zipformi. Então, a Zipformi está mais valendo a pena assim, você comprar direto no site e enviar pra Zipformi que está valendo muito a pena. E a E-GateU é outra transportadora muito boa também, que eu importei pela Zipformi também não é ruim. Então, tem duas escolhas aí pra você fazer da redirecionadora aí que eu indico pra vocês. Você pode escolher tanto uma como a outra que você preferir melhor. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês e a série de vídeos, a playlist aí que eu faço pra você também se cadastrar na Nomad, né? E comprar lá direto das lojas. Direto. Você compra na loja e envia pra sua redirecionadora que você vai pagar bem mais barato do que compra assistida e tudo. A questão da compra assistida é que você vai ter a opção aí de não precisar ter nada internacional, né? Simplesmente só fazer sua compra assistida, pagar com seu dinheiro em real e sem problema nenhum. Tamo junto. Fui!